Esse meu é desde o primeiro dia, ó. Caraca, né? Eu tô um fã, nem vai pra mim de lado, tá bom? Pra fora? Hoje eu quero ser levada a sério. Não tem jeito. Existe. Todo dia eu vou com roupa... Vai matar outro, sabe? Um fixeado? O que sou eu? Meu Deus! Eu já sonhei com isso. O que? São alguns... Dejahú? Dejahú. Alô, Cris Araújo! Meu Deus! Não? Vixe, que bunda branca. Porque hoje em dia... Vixe, que negócio balançante. A gente é uma pessoa. Hoje eu sou uma criança. Uma Lolita. Somos multifacetadas. Hoje eu sou Lolita. 20 anos é pau. Agora uma vez eu não quis um menino. O menino tinha 21, por exemplo, eu tinha 26, negócio assim. E aí, ouvi um negócio assim. Por minha filha. Não deu dois meses. Ele namorou, casou e tem uma filha. É feliz e estar sempre. Contou isso esses dias aí atrás. Não sabe ficar aquela de Sara da Ronda fina e de centrada, mas não apertou, ela feia. Eu tô vendo o balão. Minha gente parece... Eu vou rir, desculpa. Sara, eu chamei ela de chatinha. Eu chamei demais. Tô com três carinhas. O problema é teu. Eu também tô. E eu não tô fechado. Pessoal, tá ótimo. Seu boca é tão linda, mas não. Me dá um beijo. Que é meu dia, moleque. Me beijou antes, gente. Mas foi um beijinho muito... Aquele ontem foi... Me beijou de novo. Vamos lá, velho. Tão, 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 tão. Nossa, o filho. Vou levar pra minhas meninas só. Olha como ele é a tua, cara. Nossa, o filho. É um cachorro. Não, agora é sério. Fui machucada com você. Sabe por quê, rapaz? Você passou dois meses nesse programa sem fazer cocô. Aí eu peguei, disse a você, Vitória, eu vou fazer uma oração. Eu fiz uma oração na sua barriga. Você foi de manhã e não me pediu obrigada. Vitória, fui eu que mexe na sua barriga. Tá vendo como são as coisas aqui? A ingratidão do ser humano. Ingratidão. Eu fiquei um morto. Vamos ficar rezando, eu e tu cheio? Uhum. Que sonho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti